Violinos e trompetes estiveram lado a lado das alfaias e tambores. Músicos da Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música dividiram o palco com o Maracatu Nação Pernambuco. Aos poucos os convidados vão ocupando o palco mais nobre de Pernambuco. O Teatro Santa Isabel é o cenário do encontro de dois mundos diferentes, o erudito e o popular. Entram em cena os 70 músicos da Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música e os batuqueiros do Maracatu Nação Pernambuco. Os tambores do Maracatu se entrosam com o som dos instrumentos da Orquestra Sinfônica. Alfaias acompanham violinos, instrumentos de sopro, metais. A percussão nunca teve tanto destaque. O balé vestido de nobreza faz as evoluções. Uma corte completa reverencia o concerto raro. De um lado, os jovens que querem fazer da música a profissão. Do outro, profissionais liberais que têm a mesma paixão pela música que nasceu nas senzalas. Dois universos diferentes, unidos pelo Maracatu. A música escolhida para a alquimia dos batuqueiros e instrumentistas foi batuque e dança de negro escrita para orquestras sinfônicas pelo compositor carioca Lorenzo Fernandes. Esse contato com a cultura negra é um contato de uma força incrível para a gente. A gente se sente forte trabalhando junto do Maracatu. A força da música herdada dos escravos inspira os jovens músicos. A experiência da linguagem musical, a maturidade de poder sempre fazer vários sons, tanto na rua como no palco. Enfim, essa junção que é o universo da música, para a gente é muito gratificante. O Maracatu é uma manifestação incrível da cultura pernambucana e merece ser lembrado, merece ser ovacionado. O Dia do Maracatu, uma tradição que se recria de maneira surpreendente para jamais ser esquecida.